Você sabe, o homem não permanece anulado para sempre. Em algum momento, ocorrerá uma reação, e eu vejo isso acontecendo quando penso em meus pacientes. Todos eles buscam sua própria existência e a garantia dessa existência contra a completa atomização em nada ou falta de significado. O homem não pode suportar uma vida sem sentido. Carl Jung Por que fomos lançados neste mundo? Qual é o nosso propósito aqui? Será que estamos aqui sem nenhum motivo em particular e que a vida na Terra não é nada mais do que uma bela, mas significante coincidência? Em tempos de declínio religioso, a humanidade se depara com a possibilidade de que sua existência seja intrinsecamente sem sentido. Para muitos, isso é assustador. A ideia de que nossas vidas não têm importância pode ser difícil de aceitar. Para dar pelo menos algum significado às nossas vidas, mesmo que seja apenas em um nível terrestre, começamos a criar nosso próprio significado. Então, como seres humanos que somos, começamos a definir o que significa viver uma vida significativa. O que vale a pena viver e o que não vale? Quais são os requisitos? Quando decidimos o que uma vida significativa implica, continuamos a agarrá-la de maneira quase patológica. Porque se não conseguimos dar sentido às nossas vidas, nossas vidas realmente não importam. Muitas pessoas se sentem sem valor, como consequência, acordam, comem, realizam suas atividades sem sentido, comem novamente, dormem, e repetem esse ciclo. Ao contrário de algumas poucas sortudas que encontraram significado em suas vidas, seja por criar filhos, ter um emprego considerado significante, ou outras atividades que tornam a existência nesse pequeno ponto desolado, rodeado por um vazio sufocante, um pouco mais suportável. O significado da vida tem sido discutido desde os tempos antigos. Embora haja inúmeras opiniões a respeito, não há evidências claras sobre o que é e se existe um significado para a vida. A religião, no entanto, nos oferece respostas. O cristianismo, por exemplo, afirma que o significado da vida é buscar a salvação divina pela graça de Deus, aderindo a certos valores e éticas que nos foram impostos por Deus. O filósofo franco-argelino Albert Camus enxergava a religião como uma tentativa de resolver o problema da falta de sentido na vida, abraçando um conjunto de respostas prontas atribuídas ao divino. Mas ao fazê-lo, nós nos escondemos da realidade, encobrindo o problema existencial ao adotar uma narrativa que não possui evidências. Na era atual, vemos que, especialmente no Ocidente, a religião está em declínio. Cada vez mais pessoas se referem a si mesmas como agnósticas ou ateias e abandonaram a crença em Deus e na Bíblia. Para um filósofo como Camus, provavelmente seria algo positivo as pessoas se libertarem do dogma, deixarem de se cegar para o abismo do grande desconhecido e, agora, estarem livres para desfrutar da vida como bem entenderem. Imagine que nossa existência seja realmente sem sentido, que a vida na Terra seja apenas uma coincidência e que a humanidade não seja mais do que uma piada cósmica, sem nenhum significado intrínseco além do que nossos sentidos percebem. O que fazemos? Bem, as possibilidades são infinitas. Podemos viajar, desfrutar da natureza ou passar tempo com amigos. Na era atual, a tecnologia nos oferece acesso ao mundo inteiro. Podemos facilmente aprender outros idiomas online, conversar com pessoas de outros países e ter uma ampla escolha de entretenimento. Há um número quase infinito de hobbies, coisas para aprender ou escrever e criar vídeos sobre. Em um universo sem sentido, somos livres para fazer o que quisermos. Mas há também um lado sombrio que vem com esse desenvolvimento. A rejeição da religião, seguida pela conclusão de que a vida é sem sentido, pode levar à incapacidade de lidar com essa conclusão. Portanto, por que nos sentimos tão desesperados diante de tanta liberdade? Bem, primeiro, vamos entender o que é significado. O livro Existencialismo e Terapia Existencial, escrito por Irving Yalom, diferencia significado cósmico e significado terrestre. O significado cósmico se preocupa com o significado da vida e do universo, que, segundo Camus, não existe. Tentar encontrá-lo seria absurdo, mas o significado terrestre se preocupa com a relação entre nós e o mundo ao nosso redor. Ou, em resumo, o significado de nossas próprias vidas. Com a ausência de significado cósmico, a ênfase é agora colocada no significado que nós, nós mesmos, damos às nossas vidas. Por isso, os seres humanos criaram várias ideias sobre o que é significativo e o que não é. Esse fenômeno cria problemas porque agora criamos uma distinção entre coisas que são significativas e não significativas. Uma consequência disso é que corremos o risco de não levar uma vida significativa. E se isso acontecer, é provável que sintamos que nossa existência é sem sentido e possamos até considerar acabar com ela. Um exemplo tradicional do que é considerado significativo pelas pessoas é a formação de uma família e a criação de filhos. No entanto, nos dias atuais, principalmente na civilização ocidental e no Japão, isso tem se tornado um desafio cada vez maior. Os relacionamentos e o papel da família estão passando por transformações. As taxas de divórcio estão em alta, enquanto as taxas de casamento estão em queda, e os aplicativos de namoro têm modificado a forma como conhecemos e selecionamos potenciais parceiros. Além disso, a população do Japão está em declínio, e mais da metade dos adultos jovens nos Estados Unidos estão atualmente solteiros. Em muitos lares europeus, cerca de um terço é composto por adultos solteiros sem filhos. Na Suécia, essa proporção ultrapassa a metade. A família, que antes era vista como algo sagrado, perdeu sua significância. Consequentemente, muitas pessoas agora sentem a ausência da família como uma fonte de sentido e lamentam essa realidade, uma vez que aquilo que outrora parecia ser uma parte intrínseca da vida se tornou um sonho desfeito. É possível indagar Que sentido terá minha vida sem filhos? No entanto, mesmo as ideias modernas de sentido que poderiam substituir as tradicionais podem não ser alcançadas. Em um mundo em que todos buscam um propósito, o chamado trabalho significativo, e o sentimento de pertencer a algo importante e especial, a falta dessas conquistas pode levar as pessoas ao desespero. Encarar o que Carl Jung denominou como A completa atomização no vazio ou na falta de sentido nos faz buscar desesperadamente um propósito em um mundo caótico, no qual as concepções tradicionais de sentido, inclusive as religiosas, têm desvanecido. Desse modo, a própria noção de que a vida deve ter um sentido e que esse sentido é definido por certas características, seja ser pai, mãe, em oposição a não ter filhos, ter uma carreira significativa em contraste com um emprego sem sentido, ou se envolver em atividades de valor em vez de passar o tempo assistindo Netflix e jogando videogame, pode se tornar uma fonte de grande angústia. Assim como ocorre com a religião, permitimos que outros imponham suas ideias de sentido sobre nós, ditando o que devemos fazer e como devemos viver, simplesmente porque acreditamos que não podemos existir sem um propósito. Como afirmou Albert Camus, continuo a acreditar que este mundo não possui um significado último, porém sei que há algo nele que tem um significado, e esse algo é o ser humano, pois somos as únicas criaturas que insistem em buscar um sentido. Quando a vida é essencialmente desprovida de sentido, o que parece ser o caso quando a contemplamos a partir de uma perspectiva cósmica e com o conhecimento que possuímos, de que forma aquilo que percebemos como significativo é mais relevante do que aquilo que consideramos como destituído de sentido. A beleza de existir em um universo desprovido de sentido é que todas as definições de significado são subjetivas. A busca por sentido, portanto, é infrutífera, já que somos nós mesmos que decidimos o que é ou não é significativo. E assim, o sentido não pode ser encontrado em lugar algum além de nossa própria imaginação. É uma experiência humana. Acontece em nossas mentes. Quando a vida nos parece destituída de sentido, provavelmente isso não ocorre devido à própria vida, mas sim à forma como definimos sentido em primeiro lugar. Uma árvore se torna especial se a considerarmos especial, e uma pedra se transforma em um ídolo se atribuímos esse significado a ela. Dessa forma, até mesmo as coisas mais simples e banais podem adquirir significado se assim decidirmos. Em vez de nos envolvermos na corrida frenética pelo sentido, talvez seja melhor abdicarmos dessas construções sobre o que é ou não é significativo e começarmos a decidir isso por nós mesmos. Ou podemos até ir além e encontrar sentido nas coisas simples da vida, como dar um passeio na floresta, observar um cão brincando com um graveto ou conversar com os vizinhos. No fim das contas, a necessidade de um propósito especial é apenas mais uma ilusão criada por nossas próprias mentes para nos proteger da assustadora, porém possível, realidade de que nossas vidas sejam intrinsecamente sem sentido e de que não há nada que possamos fazer para mudar isso. Obrigado por assistir.